Todas as forças do mal um dia vão se render Jesus disse que tá salvo todo aquele que crer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus que um dia foi derramado Lá no tal Monte Calvário onde foi crucificado Com o seu sangue santo lavou os nossos pecados Lavou os nossos pecados não podemos esquecer De sempre louvar a Deus em cada amanhecer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus nos trouxe a salvação Por isso nós precisamos vivermos em comunhão Amar a Deus sobretudo e não negar o perdão E não negar o perdão para o perdão merecer No cálice do amor todos devemos beber Porque o precioso sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus ninguém fica indeciso É a salvação do mundo na rima eu profetizo Porque Jesus é o caminho que leva pro paraíso Que leva pro paraíso e por lá permanecer Onde a dor e a tristeza nunca vão aparecer Eu creio porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus salvou a humanidade Quem aceitar Jesus só vai ter felicidade E ainda garante seu lugar na eternidade Seu lugar na eternidade lá vai ser a nossa casa Nossa morada eterna onde o anjo bate asa Jesus abençoe vocês a Brisa e o Nino Paz Brisa e Carolina e Paz A trova que é uma maravilha Eu sou pai e sou avô Tu é mãe e tu é filha Vamos fazer uma trova para falar de família Para falar de família De pai e de mãe querida Do avô e da avó Que já tem missão cumprida A família Nino Paz É tudo na nossa vida É tudo na nossa vida A família é sagrada Até Deus quis ter uma Na Bíblia tá relatada Jesus, Maria e José Que por nós é muito amada Que por nós é muito amada A família tem seu brilho Se amam, se querem bem E seguem no mesmo trilho E toda família cresce cada vez que nasce um filho Cada vez que nasce um filho É um encanto de magia O pai e a mãe educa E cresce em sabedoria Seja menino ou menina É grande a alegria É grande a alegria Os filhos vêm pra somar E a família unida nunca vai fracassar É triste pra quem não tem uma família pra amar Uma família pra amar É tudo na nossa vida E a pessoa que não tem Ela fica desprotegida E a família que se une Jamais será vencida Jamais será vencida A família é tudo parente Quando vive em harmonia Todo mundo tá contente Família é tudo de bom Se Deus estiver presente Se Deus estiver presente A descendência continua É o projeto de Deus Que sempre se perpetua Então viva a família Viva a minha e viva a tua Alô, Brisa e Caroline Você vai me escutando Nino Pazza por aqui E já vou me apresentando E na trova que eu disputo Eu sempre saio ganhando Você sempre sai ganhando Eu nunca saí perdendo Eu sou a rainha da trova O povo que tá dizendo Hoje o chão vai tremer Vem quente que eu tô fervendo Vem quente que eu tô fervendo Vem fervendo que eu tô quente Cada santo tem seu dia Cada trova dor sua mente E eu sou o rei da trova Aqui neste continente Aqui neste continente Respeite a ideia minha Quem me enfrenta Desiste Fico trovando sozinha Hoje é o dia que o rei Pede bênção pra rainha É de bênção pra rainha Bênção é coisa divina Com quem sabe mais se aprende Pra quem não sabe se ensina Quem é melhor do improviso O nosso funk defina O nosso funk defina Parece que já tô vendo Pelas redes sociais Os nossos fãs escrevendo A brise que tá ganhando E o Nino tá perdendo E a brise tá ganhando A trova é coisa linda Nosso povo tá amando É o Nino paza e a brise Numa trova disputando Numa trova disputando Vou deixar esclarecido A brise e o Nino paza Sempre tem agradecido O apoio dos nossos fãs Um abraço povo querido Nino paza te prepara Porque eu já estou preparada Sou a brise e caroline Represento a mulherada Trovador inteligente Não cruza na minha estrada Porque em matéria de trovas Eu topo qualquer parada Tu topa qualquer parada Eu já dei todas as provas Rimas eu planto no verso Feijão e milho nas covas Faço crescer o capim E derrubo as gabirobas Não nasceu mulher no mundo Para me vencer nas trovas Para te vencer nas trovas Hoje eu arranco teu couro Porque já chegou o dia Do toco mijar o cachorro Da galinha surra ao galo Da vaca bater no touro Do trovador Nino paza Pra brise pedir socorro Pra brise pedir socorro Eu tenho sabedoria Faço o sol clarear a noite A lua clarear o dia Rimando eu faço chover E acalmo uma ventania Nunca esperei a onça No carreiro da cutia No carreiro da cutia Comigo tu tá quebrado Vou te dar um chá de boldo E tu bebe por melado Com cinco gotas de água Eu te deixo embriagado Depois vou te dar o diploma De trovador fracassado De trovador fracassado Comigo não acontece Porque quanto mais me bate O Nino paza mais cresce É claro que cada rei Tem o trono que merece E quem trovar contra mim No final me obedece No final te obedece O povo quem vai dizer O qual dos dois vai ganhar O qual dos dois vai perder Porque é lá nos comentários Que a gente vai saber Um abraço pro meu povo De vocês não vou esquecer De vocês não vou esquecer Vai nosso abraço apertado A trova vai terminar Neste meu verso rimado Vamos agradecer todos Que tem nos compartilhado Deus abençoe nossos fãs De coração muito obrigado Nino paza diz que trova Diz que rima e pinta o sete Que trova o mês inteiro E uma rima não repete Mas com a brisa e caroline Respeita e não se mete Sabe bem dos meus valores E que os meus seguidores Me defendem na internet Te defendem na internet É um povo muito fiel Também defendem o Nino paza Pra eles tiram o chapéu Em assunto de improviso Eu desenleio o carretel Esse dom de trovador Eu ganhei do criador Foi um presente do céu Foi um presente do céu Ele também deu pra mim Sou a rainha da trova Já estão dizendo assim O meu verso é perfeito Tem começo, meio e fim Do sucesso tem as cores Pra destruir trovadores Que neste mundo eu vim Que neste mundo tu veio A minha rima não atrasa Já trovei no mundo inteiro Até na faixa de Gaza Meu verso foi estudado Até lá na tal de Nasa Me colocaram na história Não conheciam memória Melhor que a do Nino Paza Uma mente igual a tua A trova vai terminar Os nossos queridos fãs Eu sei que vão comentar Vão curtir os nossos versos Também vão compartilhar Isto é sensacional E assim de um modo geral Nós queremos abraçar Nós queremos abraçar Com respeito e com carinho Desejo que todos tenham Muita luz no seu caminho Vocês fazem o meu sucesso E não me deixam sozinho E peço mais uma vez Deus abençoe vocês Através do meu versinho Através do meu versinho Deus abençoe vocês É o Nino Paza e a Brise Que esse improviso fez Nosso verso é bem simples No linguajar português Adeus meu querido povo Logo voltamos de novo Pra cantar mais uma vez Fimutsią Música 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 Música